Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Em nome de Jesus, agora são 18 horas e nós estamos juntos, unidos por meio da fé. A fé liga milhões, bilhões de pessoas, né? Porque há um Deus só, porém muitas religiões, porém há um caminho que liga a Deus, que é Jesus Cristo. Não se pode ir ao Pai se não for por Jesus, diz a palavra. Na verdade, com todo respeito a todas as religiões, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos orar pela quebra de maldição e vamos também, em nome de Cristo, ler o Salmos 91, que é um Salmos poderoso. Leia ele no ambiente da sua casa todos os dias. O diabo odeia esse Salmos. Odeia. Na antiguidade ele era usado para fazer, como é que se fala, a igreja católica, exorcismos. E até, em uma certa ocasião, eu mandei traduzir ele, acho que foi em aramaico, e mandei para as pessoas. Nossa, esse Salmos é muito poderoso. Muito poderoso. Tá bom? Eu quero te entregar uma palavra, e em seguida a gente lê o Salmos 91. Vai compartilhando, mandando para os seus amigos essa oração. Se inscreve no canal, aproveita agora para se inscrever no canal, enquanto eu vou ler aqui a palavra. E deixa o like aí. Curte já agora. Vai aqui embaixo, tem um joinha assim, toca nele. Vai lá, curte até acontecer lá a curtida, que é o like, tá bom? Aqui, em Hebreus 11, no versículo 8, fala assim, ó. Pela fé, olha isso, ó. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Sem ver nada, ele obedeceu. Afim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Que coisa, né, amada? A fé. Sabe, às vezes a gente fica cheio de perguntas para Deus, né? De questionamentos, indagações. Abraão é chamado pai da fé por tantas coisas. Você vê que não há questionamentos. Até quando Deus pediu a ele o próprio filho, ele não questionou, era Deus. Ele não questionou. É maravilhosa essa palavra, irmã. Saiu da casa dos pais, como diz a palavra, né? Saiu da casa dos vossos pais, da sua parentela, né? E foi para um lugar, simplesmente, foi, sem saber para onde ia. E isso significa que ele confiava muito, muito em Deus. E aí diz assim, ó. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Viveu, viveu na terra que Deus prometeu, lutou por ela, enfrentou guerras e batalhas. Mas nunca abandonou a crença da nova Jerusalém, que é a terra prometida, fundamentada, edificada, alicerçada, construída, engenhada por Deus. Eu estou também nessa mesma fé, irmã. Ninguém me tira desse caminho, porque eu sei que a cidade santa nos aguarda. Fica firme, persevera. Você vai ter, assim como Abraão. Abraão, no deserto, se tornou um homem riquíssimo. Ou seja, ele foi honrado na terra e foi honrado no céu. Por causa da fé que ele cria. Quando Deus falava, ele não questionava. Quando Deus mandava, ele obedecia. E isso tornou ele um homem bem sucedido. E no final, ele foi pra glória. Aqui você mora em tendas e casas feitas pela mão do homem. É bacana, mas cai. Lá você vai morar numa casa feita pela mão de Deus. Arquitetada, construída. Está aqui, ó. Edificada e arquitetada pela mão de Deus. Que maravilha de palavra, hein? Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 91. E em seguida, nós vamos fazer juntos a oração da quebra de maldição. Juntos, tá? Sempre juntos. Repita comigo, por favor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disserse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu abençoo, Pai, cada foto, cada família, cada filho, neto, mãe, pai, amigos. E eu declaro proteção, livramentos, conversão, curas, portas se abrindo. Eu declaro que toda maldição está quebrada. Meu Deus, não deixe essa oração cair no chão. Mas faça com que ela se cumpra, porque ela foi designada para isso. Quebra toda maldição e faz a vida dessas pessoas andarem. E abençoa poderosamente todos que estão nessa fé da família. Consagra, Pai, o nosso copo com água. Coloca unção e poder. Quando uma pessoa beber esta água, Ela vai se sentir leve, aliviada, curada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda maldição já está quebrada em nome de Jesus. Amém. Beba sua água e seja abençoado. Diga glória a Deus, que maravilha. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenho certeza que esse final de semana será uma benção na sua vida. Tá bom? E se puder, vai lá na Vaquinha Online e ajuda. Para o canal comprar esse celular o mais rápido possível. Tá bom? Deus te abençoe. Se precisar, é só chamar.